Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu estava aí no YouTube, acho que foi ontem ou antes de ontem, olhando algumas coisas no YouTube, como às vezes sempre faço, e me deparei com esse debate aqui. O debate aqui entre o pastor, se eu não me engano é um pastor, esse pastor aqui, o Moreno, Elias Soares, se eu não estou enganado, porque como eu escutei o debate, eu ouvi o irmão que é o intermediário do debate falando muito, Elias, 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 e ele acho que é o Elias Soares. E esse rapaz aqui, o pastor Elias Soares, sempre o chamava de Ezequiel, se eu não estou enganado, parece que é Ezequiel, o irmão é Ezequiel. Não sei se ele é pastor ou não. O que é que eu quero falar a respeito desse debate? Eu quero falar o seguinte, porque quando você escuta um protestante falar e argumentar e defender uma doutrina protestante, eles vão dizer que essa doutrina tem que estar fundamentada na Bíblia, certo? Só na Bíblia. Não pode estar fundamentada em outro livro. Ou não pode estar fundamentada em argumentos que não seja bíblico. E quando eles vão debater, eles colocam como a regra para o debate o sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. E quando alguém no debate fala de um pai da igreja, eles falam até dos pais da igreja como se os pais da igreja fossem os pais da igreja protestante. Quando, na verdade, a igreja protestante surgiu a partir de 1517, com Lutero. Calvino, Zwingli e companhia limitada. Então, quando eles falam sobre uma argumentação tirada de um livro histórico, ou seja, da patrística, de algum texto histórico, de algum historiador, eles vão... Quando eles usam isso para contrapor o argumento do outro, logo o outro toma a posição de dizer, olha, eu fico com a Bíblia entre o historiador fulano de tal, entre o pai da igreja fulano de tal, eu fico com a Bíblia. Porque a Bíblia é inspirada. Esse pessoal aí não é inspirado. Só que o interessante deste debate aqui, esse debate, o mais interessante dele para mim foi o seguinte, que os dois só usaram a Bíblia. E mesmo assim, o pastor Elias Soares defendia que a alma é imortal e não morre. E quando alguém morre, segundo eles, segundo a posição de Elias Soares, quando alguém morre em Cristo, como eles dizem, essa pessoa, ou melhor, essa alma, a alma dessa pessoa, estará com Cristo. Vai estar com Cristo. Assim que ela morre, ela estará com Cristo. Segundo a posição ali, pelo que eu entendi, de Elias Soares. Segundo a posição do irmão Ezequiel, esse aqui, segundo a posição dele, ele vai dizer que a alma morre. Por quê? Ele leu lá em Ezequiel, como é que eu posso dizer? o nome é igual, eu não lembrei, agora eu não lembro como é que se diz o... o... chará, né? O chará dele. Ele leu lá em Ezequiel, dizendo que toda a alma que pecar, morrerá. Certo? E ele vai dizer que, ele pega um salmo, não lembro qual é o salmo agora, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá aqui, salmo. ele vai dizer, usando esse salmo aqui, que aqueles que morrem e descem a sepultura, eles não louvam a Deus. Eles não podem louvar a Deus. E logo ele vai interpretar isso aqui como sendo a morte da alma. Ou quando Ezequiel vai dizer que toda a alma que pecar, morrerá, ele vai interpretar como sendo a morte da alma. O irmão... o irmão Elias Soares, o pastor Elias Soares, vai dizer pra ele, olha, como é que você me explica aquela passagem bíblica onde Jesus vai dizer que... essa passagem aqui... onde Jesus vai dizer que não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aí ele vai dizer, temei, temei, pois, aquele que pode não só matar o corpo, mas também matar a alma ou lançar a alma no fogo do inferno. E o irmão Elias... Ezequiel aí, eu acho que é Ezequiel, fez um marabalismo imenso. Imenso, imenso, imenso. Tentando dizer que o pastor Elias Soares estava interpretando a alma como alma espiritual. Como alma que desencarnou do corpo na hora da morte. Quando na verdade, segundo o Ezequiel aí, quando na verdade Jesus não estava falando de alma que tinha desencarnado, ou seja, que tinha se separado do corpo na hora da morte. Mas Jesus estava falando de alma, alma. Como alma, o ser humano. toda alma que pecar, morrerá. Ou, por exemplo, olha, vocês têm medo daqueles que podem matar o corpo de vocês, mas não tenham medo daquele que pode matar o corpo e lançar. Mas temer aquele que pode matar o corpo e lançar a vossa alma no inferno. Como se esse lançar, Jesus não estivesse falando ali de uma imortalidade da alma, mas estivesse falando de alguém que pode não só matar o corpo, tirar a vida, mas também condenar aquela pessoa a um sofrimento. E ele vai dizer também que o sofrimento não é eterno. Denis, mas o que é que tu queres com esse vídeo aí? Falando tantas coisas aí que a gente às vezes nem consegue entender. Porque ficar falando do argumento de um que é imortalista, podemos assim dizer, aqueles que acreditam na imortalidade da alma e o outro aniquilacionista que acredita na morte da alma e que Deus também não deixará uma alma sofrer a eternidade toda. Então, o que é que eu quero com isso? Eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia é importante, é importantíssima, mas a tradição da igreja está no mesmo nível. Porque a tradição apostólica está no mesmo nível. porque tem coisas que a Bíblia não vai ser explícita e a tradição apostólica, ou seja, os padres da igreja, durante toda a história da igreja que vai se, vamos dizer assim, crescendo ao longo da história, vai se entendendo melhor a revelação. Veja, o próprio Catecismo da Igreja Católica diz aqui que não existe revelação privada que venha completar ou dar complemento ou corrigir a revelação privada e a revelação por excelência. Revelações particulares e a revelação por excelência. Então, a revelação em Cristo Jesus, segundo o que está nos textos canônicos, já foi plena. Cristo é a revelação por excelência. Não existe mais necessidade de revelação nenhuma. E toda revelação privada que acontece, ela não é para corrigir a revelação bíblica, a revelação em Cristo, ela não é para corrigir, ela não é para complementar a revelação, ela não é para trazer algo que esteja faltando, ela é apenas para nos levar a entendermos melhor a revelação bíblica. Porém, na Bíblia, o apóstolo São Pedro vai dizer que nas cartas de Paulo existem textos que são de difícil compreensão. E ao longo da história, como é que eu consigo entender um texto que é difícil na Bíblia? Eu vou fazer a minha interpretação do texto, quando eu faço a minha interpretação do texto, o que é que acontece? Acontece exatamente o que o irmão Ezequiel faz, pegar a palavra alma e interpretar segundo a ideologia ou a doutrina que ele segue, mortalista, da mortalidade da alma, eu não sei qual é o termo que eles usam, mas que a alma morre. e do outro lado o pastor Elias Soares vai pegar a Bíblia e vai interpretar a Bíblia para dar vazão à fé dele de que a alma não morre, que é também a fé católica, a alma não morre e se encontra com Deus assim que morre, assim que o corpo morre, assim que se separa do corpo ela se encontra com Deus. porém a sagrada tradição vai nos dar a entender melhor a tradição apostólica vai nos dar a graça de entender melhor o que está revelado na Bíblia. Por exemplo, o evangelista São Mateus vai dizer que Judas Iscariotes depois que traiu Jesus saiu para enforcar-se. No ato dos apóstolos no capítulo primeiro vai dizer que Judas sofreu uma queda e essa queda lhe partiu ao meio ele caiu de um penhasco abaixo e bateu com o seu ventre nas pedras nas rochas e aqui o seu ventre se abriu ao meio e as suas entranhas se derramaram. Algumas pessoas interpretando ato dos apóstolos no capítulo primeiro vai dizer que Judas não morreu enforcado morreu de uma queda outros interpretando São Mateus que diz que Judas saiu para enforcar-se vai dizer que Judas morreu enforcado aí fica essa interpretação para lá e para cá cada um com a sua interpretação com o seu solo escritura com o livro exame das escrituras e eu e eu também quando li ato dos apóstolos todo eu disse peraí então Judas não morreu de enforcado então a história que é contada o tempo todo está errada Judas não morreu enforcado porque São Mateus não diz que ele morreu enforcado diz que ele saiu para enforcar-se e São Lucas no ato dos apóstolos vai dizer que ele caiu de um penhasco abaixo e morreu entre aspas não diz morreu mas diz ele caiu de um penhasco abaixo e o seu tórax se abriu e as suas entranhas se derramaram então se alguém abre o abdome de uma queda em cima de rochas e o abdome derrama as suas entranhas então eu disse Judas morreu de de uma queda então isso significa dizer que ele não tirou a própria vida então existe uma grande probabilidade de Judas estar vivo aí depois eu disse peraí eu estou lendo a bíblia como os protestantes querendo fazer especulação mas o que é que a igreja diz o que é que a igreja diz a igreja diz que Judas morreu por quê porque toda a tradição apostólica ao longo da história da igreja diz que Judas morreu enforcado então eu disse ó aqui acaba minha conversa nem quero mais ficar pensando na possibilidade de Judas não ter se enforcado porque se a igreja diz que ele se enforcou ele se enforcou então o que é que eu quero dizer concluindo esse vídeo mesmo que os protestantes peguem a bíblia para os seus debates se eles usam o sola escritura ou somente a escritura e não toma suporte algum com os pais da igreja e muitos até tentam fazer isso dar suporte as suas argumentações com os pais da igreja com aquilo que os pais da igreja falaram a respeito de tal tema eles quando são contra atacados com argumentos de fora da bíblia o outro logo diz eu não quero eu só quero que está na bíblia se não estiver na bíblia para mim não importa não tem credo por quê? porque os pais da igreja são falhos a bíblia é inerrante mas o que eu quero dizer com isso meus irmãos o que eu quero dizer com isso é que daí se implanta e se implantará sempre o relativismo o relativismo doutrinal cada cabecinha interpretará a bíblia segundo a sua mentalidade segundo o seu pensamento como aconteceu comigo a respeito da morte de Judas e como eu sanei isso como eu sarei isso indo ao magistério da igreja indo à tradição da apostólica e ali eu pude compreender que ao longo de dois mil anos a igreja sempre acreditou que Judas se enforcou certo? que Judas se enforcou e assim nós encontramos luz para todos os temas as imagens católicas a virgindade perpétua de Nossa Senhora a maternidade divina de Nossa Senhora a assunção de Nossa Senhora aos céus né a Santíssima Trindade que a Bíblia não chama não usa a nomenclatura Trindade para falar do Pai do Filho e do Espírito Santo mas os pais da igreja nos ensinaram sobre a Santíssima Trindade os concílios definiram coisas importantíssimas sobre a pessoa de Jesus Cristo que é 100% Deus 100% homem que não é duas pessoas em um corpo como dizia Nestório que era duas pessoas uma pessoa divina uma pessoa humana que às vezes ficava se contrapondo e que Maria era mãe somente de Jesus e não era mãe de Deus né e assim sucessivamente inúmeros 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 temas que ao longo da história quem consolidou foi o magistério da igreja dizendo olha isso é dogma de fé e a gente precisa crer e quando diz que é dogma é dogma um católico que não crê em um dogma definido como dogma pelo Papa seja ele qual for ao longo da história deixou de ser católico faz tempo concluindo o que é que eu posso entender do debate protestante relativismo confusão e o mediador do debate ainda dizia assim aqui o Elias o Elias Soares eu acho que o Elias Soares vai colocar a posição dele o irmão Ezequiel vai colocar a posição dele cada um usando a Bíblia e você ele dizia e você que escuta tira aí as suas conclusões como assim? eu sei que debate seja entre católicos e protestantes e tudo bem mas como assim? dois protestantes debatendo e cada um tem uma doutrina diferente? você nunca vai ver dois católicos debater se você ver dois católicos debater só se eles estiverem debatendo as suas próprias ideias mas debater a respeito das doutrinas da igreja nunca vão poder debater porque são dogmas se um acredita e o outro não acredita por exemplo vamos dizer que dois católicos estão debatendo sobre a intercessão de Nossa Senhora um acredita e o outro não aquele que não acredita na intercessão de Nossa Senhora já deixou de ser católico não é católico não tem o que debater porque se é católico acredita nos dogmas da igreja acredita em tudo que a igreja ensina crê em tudo que a igreja crê e prega tudo que a igreja prega fora disso não é católico é sismático ou quem sabe até herético e pior pode ser até uma apóstata Deus abençoe você dá uma curtida no vídeo compartilha esse vídeo com os teus irmãos e não se esquece se inscreva no canal dá uma clicada aí no primeiro sininho para receber todas as notificações do canal um abraço e fica na paz e até o próximo vídeo se Deus quiser a incoerência protestante do solo a escritura gera o relativismo doutrinal e as novas igrejas protestantes que nascem a cada dia tchau e aí e aí eu e aí eu i